Um velho Um velhinho caminhava Enquanto eu reparava Onde o velhinho seguia Segurava em sua mão Uma beirinha de um pão E uma voz que assim dizia Segurava em sua mão Uma beirinha de um pão E uma voz que assim dizia Já não vejo como via Não posso como podia Já se foi em mocidade Quando o velho se aparece Aqui está o que acontece A quem chega à minha idade Quando o velho se aparece Aqui está o que acontece A quem chega à minha idade Coitado de quem é pobre Que pega à porta do nobre Uma fatia de pão Mal próprio de mim te repara Bate-lhe a porta na cara Tratando-o com um cão Mal próprio de mim te repara Bate-lhe a porta na cara Tratando-o com um cão Disse-me então Um velhinho Com voz cheia de carimbo Nunca maldades ninguém Que a vida crua nem vão E de hoje para amanhã Tu és velhinho Tu também Que a vida crua nem vão E de hoje para amanhã Tu és velhinho Também Tu és velhinho 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 Obrigado.